A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um família. Eu sou uma família. Eu amo de pessoas. Eu trago de vó. Eu trago de vó. Eu disse estituição não era. Eu não tinha nada de vida. E eles me foram realmente. Como um amigo. Alguém. Eu vou dizer. É muito triste o que tudo aconteceu. O que acontece, o que Deus diz, ele não deixe seus filhos de sua filha, então há uma solução, e nós temos a confiança em Deus e a confiança com os mesmos, e por isso nós pedimos e preizemos a Deus para uma solução. Minha casa vai em diferentes centros, nunca mais em um centro de trabalho. Uma banda é um benefício, mas outra banda é um ganho. A gente tem um benefício, mas também tem um benefício. Minha casa vai em diferentes centros aqui. Fiora Masalife Hospital, a gente tem um benefício. A gente tem um benefício, pastor, senhor Lobispo e mamãe. A gente tem um benefício. A gente tem um benefício também. A gente tem um benefício na pulmão. A gente tem um benefício? Não, sim. E, como a gente tem um benefício para a gente, não tem um benefício. E, como é que? Isso é um problema. Qual é a mensagem para a gente da comunidade? E a mandatação da Colabay? Nós esperamos para ajudar o bispo com o que nós temos para ajudar a nós, não estamos a gente com a gente. Nós estamos mais de 35 anos aqui dentro, nos empolgados com o pastor. É um bom 40 anos para estar aqui, como é que? Nós esperamos que os bons vão vir, então vão esperar que nós chegamos em Sinhalil. Não, não, não. Eu não estou aqui, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé. Senhor diretor, querido bispo, eu tenho que administrar o Centro Llabe de Libertad, agora aqui em um novo lugar. Agora aqui nós temos um problema que não tem 100 mais para pagar, e nós não temos nada para abandonar o lugar, se não vem algo que pode mudar a situação. Conta-me o que está passando e de como vai estar ocupando esse lugar. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É uma situação que basta fazer isso. É aquela que tem anos andando. Então, hoje em dia, nós estamos optando para que daqui, para que tu siga trá. Mas é gasto muito dia para dia, mais tanto. No momento de ano, não saia para via de Veneres, tem o Ignacio com um padrinho, minha tata, meu amigo. Não saia ideia para ver com o Ensel Guiman, que estava com o ministro-presidente. Acorda, dois dias de Páscoa, não saia de vir em um lugar, que também não tinha a Igreja do México. Mas, no passado, não saia de evitar o certificado. Antes, não saia de vir, como ministro-presidente, antes de nos contar, a nossa situação está virando, uma espécie de anos, cada dia pior. Ela explica a nós que a gente tem que acercar as pessoas concernidas, com o Ensel Córdova. Não se chama Córdova? Jaime. Jaime Córdova. Com o ministro do SOA. Ok, não saia, né? Com o processo, não saia esta guia do SOA. Depois, um dia, se ninguém não saia, mas me disse que a minha socialista, que eu me lembro de Córdova, eu decidi que não te ajuda mais, mas eu nunca saia sobre a lista, mas dependendo. Eu pensei para que o ministro, basta mostrar-me que sim, ela tem ganha, mas, mirando a situação, eleições, e, por exemplo, eleições, que tem problemas de busca, não se chama Córdova. Mas, em todo o tempo, eu tenho que ficar com o tempo, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar, mas não se lembrar. Não se lembrar, não se lembrar, não se lembrar, eu tenho que pagar, não se lembrar, por favor, eu tenho que pagar 5 mil reais, o governo, eu tenho que ficar aqui. De onde você está sendo? Um, ele está trabalhando, não estamos, não estamos de turco, não estamos de transporte, não está fazendo casco, não estamos de trâmestes, não estamos どulei o Brasil, não estamos de fraude, de tudo, para poder pagar igual tudo, mas, não case nephew. Dia José Martins, se lembrar, eu tenho que pagar, e eu makan uma prática, e quando eles 12 meses, com sua tata aqui dentro. Então, a gente tem rabia mesmo sobre a tata abandonada. Então, eu vim aqui na Yabi, o tempo não estava abandonado, de maneira de conhecer sua tata, de perdonar sua tata, de reabilitar junto com sua tata, de ir à Olanda, de ir à casa, de ir à Olanda atrás, de sua família. Tremendo! Eles... Eles sabem que não sabemos o que é isso, que é uma travão, que é uma palavra. Porém? Eu posso seguir mas, nem pedir a dança. Também não tenho, com dor de minhas corações Mas... Eu vou dizer aqui para logo, que eu sou para, o que eu vou ter o meu coração para mim. e a comunidade de Corsão, que eu vou te informar, para que você entrou aqui e evitar que você não tenha suporto nascer. Bom, eu era uma própria coisa diferente de nós. Eu vi a Anseli recién. E com quem está fama, e com quem está sangue, entendeu? Claro, meu nome é de minha família, como é que eu queria. A mim, o que eu queria dizer é que eu não quero fazer algo, mas é muita coisa para sombrar. Aqui também tem gente que vai sair para a opção. Tem dias que eu estou aqui, não tem mais caso. Tem gente que vai sair para casa. O que eu não estou ajudando. Então, se eu não fizer nada, tem gente que vai sair para casa. Então, isso aí tem consequência para nós governantes. O que eu não sei reclamar que eu sou adicto na Angutacana, de um ponto com outro mando molestando turistas, não? O que eu não tenho aqui, não é? O que eu não tenho molestido e mais venerantes. O que eu não tenho aqui, está tranquilo. Fora de Jesus, tem gente que pode testificar com a casa, com a família, não é? Então, eu não sei sempre com o que não está por. Então, a gente está fazendo uma chamada, por essa tinta querer, por essa bluf, 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 não é por mais. Então, se eu fornei para fazer algo, para ter lugar para abrir, não está abrir para seguir. Não está abrir para seguir. Segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, segura. Obrigado.